Abertura Nas florestas tropicais das Américas Central e do Sul, grande parte da luta pela sobrevivência ocorre entre as copas das árvores. Espécies incontáveis de abacaxizeiros, musgos e epíficos cobrem os galhos das árvores lutando para capturar até o mais insignificante raio de sol. Rãs diminutas que ferviram sobre esta vegetação abundante se gabam de uma grande variedade de padrões e cores. Todas essas rãs compartilham de uma característica importante, são inacreditavelmente venenosas. Os índios usam seu veneno nas pontas dos dardos das arabatanas e as chamam de rãs de dardo. Tal como a salamandra pintada e o sapo de barriga amarela, as cores luminosas visam anunciar a todos os predadores em potencial que estas rãs não servem para o almoço. Há 120 espécies conhecidas de rãs de Spurrel venenosas, sendo que a menor tem 25 milímetros de comprimento. A filobates terribilis, ou rã de veneno de flecha, de cor amarelo claro, é a mais tóxica de todas, 20 vezes mais do que qualquer outra espécie de rã de Spurrel. Em virtude de seu tamanho, 38 milímetros, em termos de peso, é o animal mais venenoso do mundo. A filobates terribilis circula durante o dia na Colômbia como qualquer outra espécie de rã de Spurrel venenosa, comendo parasitas de madeira e outros animais diminutas. Sendo o animal mais venenoso do mundo, uma única rã de Spurrel é capaz de produzir 28 gramas de veneno na pele, suficiente para matar 20 mil camundongos, ou 1.500 pessoas. Estas bolas saltitantes de veneno desenvolveram um método incomum de reprodução. Tal como muitas rãs, a fêmea bota os ovos na terra, e, eventualmente, o girino toma forma dentro de seu invólucro. Depois que os ovos eclodem, a rã macho se envolve no processo. Ele coloca os girinos no seu dorso e fica com eles. Neste estágio, pequenas poças e até charcos são fundamentais. Felizmente, esta é uma floresta tropical. Quando o macho encontra um charco adequado, retira os girinos do dorso e os deixa para que se defendam sozinhos. Geralmente, os girinos são abandonados em florescências de bromélias, nas pequenas poças que se formam em suas folhas. O girino só deixará a poça quando for uma rã adulta. As aranhas passarinheiras são o terror das copas das árvores. Essas grandes aranhas tropicais ficam contentes jantando pequenos mamíferos, pássaros e a maioria das rãs, mas não a rã de squirrel. Nenhuma aranha consegue lidar com uma espécie tão tóxica. Uma filobates terribilis totalmente desenvolvida não é maior do que um carretel de linha, mas nenhum outro animal ousa feri-la. Ela poderia ser invencível. São quase arrogantes. São absolutamente intrépidas, independentemente da criatura que venham a engarar. A rã mais venenosa do mundo não tem nada a temer. A rã mais venenosa do mundo não tem nada a ter. Sim. Obrigado.